Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Então, sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! Bom, meus queridos e minhas queridas, o nosso querido jogador mais cagão do mundo, ataca novamente. Bora assistir ele jogando esse jogo chamado... Não, sabe o que é pior? Ele vai ficar famoso. Ele vai acabar ficando famoso, o cara nem faz mais vídeo, vai ficar famoso que todo mundo, velho. Vamos lá, ter Fire West Nightmare. Esse jogo eu não conheço, nunca ouvi falar dele, velho. É de Flash, é um joguinho de Flash. Ele se cagou pra caralho nesse jogo, velho. Ele se cagou muito pra caralho. Caralho, eu não gosto de jogo da DC. Vamos lá, todo mundo tá com o vídeo aberto aí? Eu tô com o vídeo aberto, vamos só esperar, vambora. Bora aí, Caju, abre aí. Bora, já tá aberto. E você, Sgame? Tá aberto, tô lendo os comentários. Vamos só fazer a contagem aqui. Vamos lá. Eu conto então, vai. Conte. No 3. 1, 2, 3. Ele também fez contagem. É. Esse que eu falava... Far West. Tá, vamos ver do que se trata essa porra desse jogo. Far West Nightmare. O jogo de terror em espanhol não cabe a que ativa a punição. Caraca, mano. O jogo de Flash tem melhor gráfico que os pontos TZ que você jogava. Pois é, não é tão que eu não jogo aquelas bosta mais, velho. Olha isso, maior qualidade gráfica disso. Tudo bem que deve ser foto, photoshopada, sei lá, mas foda. Fotoshopada. O cara não vai porque a gente não pode segurar a punha. Puta, essa porra é igual ao The House, Puma? Não vou falar a porra nenhuma. Nossa, essa amigulzinha. Não, não, ele não é igual ao The House. Mano, o que é isso, velho? Ah, eu sou mexicano. Eu sou mexicano. Ah! Mano, eu não tô conseguindo olhar, mano. Esse jogo é muito distante. Nossa, o Gabi já levou um susto, velho. Ó a porta da Resident Evil. Ninguém ouviu isso. Ó, 1-9-1-4. Deu pra ver isso. Mano, tomara que minha mãe não tenha acordado com esse grito, velho. Mano. Porque eu fui muito alto, velho. Eu gritei muito alto. Meu Deus. Cara, eu não quero mais ver isso, velho. Eu tô gastando mais com o cara, porra. Gente, eu não tô querendo assistir esse vídeo, velho. Ah, cara, jovem, cara. Ó, Resident Evil, Resident Evil, lá, vamos ver. Resident Evil, agora. Não, eu tô com medo, mas... Não, 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 não. Acho que é melhor eu não spoiler o que acontece nos vídeos. Eu tô achando que é melhor, velho. Vamos ver. É, você apareceu a desgraçada aí, velho. Eu vou ter que passar. Ah, filho da puta! Um grito dele até com aqui. Mano, que idiota. Por que ele foi comer no lugar e apareceu a mesma bosta, velho? É trouxa que nem eu, velho. Você asustou duas vezes com a mesma bosta. Na mesma hora. Na mesma hora, velho. É Natal isso aí? Que isso? Ai, que bosta é essa? Você é uma pessoa? Você é uma pessoa? Esse jogo era bom lugar pra jogar, velho. Não, esse jogo é muito bizarro, mano. É pior que todos os jogos que eu já joguei. Caju, você é cagão pra caralho, velho. Pior que eu, mano. Não, é pior que esse... É mais cagão que o Gabs, cara. É um jogo que você não tem como se movimentar, tá ligado? Você só aceita aparecer na tela. Você só aceita. Só tem uma flechinha na tela. Nossa, uma pé grande, hein? Tem que ir pra... Sei lá. Exatamente. Eu na vida. Tem que ir pra... Sei lá. Só vamos. Ah, pra cima, pra baixo. Cadê? Meu Deus, olha esse barulho. Esse barulho é, cara. Eu achei alguém rotando, achei. Ai, caralho. Meu Deus! Nossa, eu sabia que era caiaco. Ah, essa foi de boa, hein, gato. De boa pra vocês, velho. Vocês que são seres humanos normais, foi de boa pra mim, não. Sabia. Agora beleza, a gente já sabe. Toda vez que ele clica, velho. Toda vez que ele clica, mano. E ele fica clicando. Ele já tá manjado, velho. Sabia que ia fazer isso, porque aquela vez que eu entrei ali na cozinha, fez várias vezes. Os comentários dele são os melhores, né, pô? São muito bons, não tem jeito. O que que é isso? A gente riu. Nossa, parece que o cara tava andando num braço, velho. Puta que pariu, velho. Você viu? Ai! Meu Deus! Isso que me dá pra mim, cara. Nossa, eu quase gorfei, velho. Puta. O Fred, mano. Que pô, velho. Meu Deus, parece um Fred Grugger, velho. Vai tomar no cu desse jogo, velho. Isso é uma cidade toda. A cidade tá toda fudida. Legal que tem a Samara e o Fred Grugger, que crossover da hora. Tem a Kayarga, tem um monte de gente aí. Gab, você vai ter que pagar multa de novo. O Gab tá se assustando mais que o cara, velho. É lógico. Caralho, né, Gab? Não preciso nem mais jogar, vocês já tem o vídeo pronto, pronto, acabou, velho. Não, joga aí agora, velho. Ele não zerou mesmo. Não, tipo, ame o pau, velho. Mostra esse vídeo depois. Nossa, você devia ter jogado, Gab. É porque eu não sei se esse jogo ainda tá ativo na net. Tem cara de ser velho, é o meu? Muito velho. Vamos logo com esse eixo a um. Eita, aquela ponte. Ah, vai parecer uma merda, né? Fala alguma coisa, gente. AAAAAA! O Puma deve ter decorado esse susto, não é possível. Mano, eu não vou falar mais nada, velho. É que o cara tá muito cagado. Eu tô tomando por vocês, velho. Gata, velho. Gata, gata, gata. Gata, gata. Gata, gata, gata. Puta, já. Tô sentindo a bosta. Nossa, a criança lá, velho. Que? Acabou, parecia aquela mina do assustador lá do corredor, velho. Ela mesmo. Tá fora do demônio. Tá fora do demônio. Eu vou deixar o like nesse vídeo. Vamos lá, o outro tá bom. Nossa, o menino. AIE! Botou o xion, o outro xion. Se tivesse um expulsor de lá, pô. Por que que eles vão sair duplicado a voz dele, velho? Acho que alguém tá com um eco aí. Aqui tem um 3 grito, 3 berro. Ela tem aqui, tá vendo o Inception. Acho que é. Não, né? Surpresa e Inception fudido, cara. Tem nada aqui! Tem nada aqui! Ó o Freddy de novo, filho da puta. Pela puta! Essa eu já tô preparado. Não, moleque, não. É isso aí. Cadê o meu taco? Eu tinha um taco! Você foi aqui, que bom. Olha essas portas, velho. Ela tá aberta! Meu Deus. Eu quero que se afastou. Sai, 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 sai. É a primeira, é a primeira, é a primeira! Entendi nada aqui. Mano, eu juro que eu tive que tirar o fone, velho. Mano. Eu tenho que ir pra onde? Eu tenho que fazer o que, velho? Tá com tanto medo. Que pariu, essa vaca do narcista. Volta pro camelo, não precisa ir de setenta e porra, velho. Sai do meu jogo, porra. Filha da puta. Pânico, velho! Pânico, velho! Eu entro em um lugar só pra... Mano, esse jogo é puro de OMSCARE, velho. Um ponto exe, só que num ponto exe, velho. O que que eu tenho que fazer daqui? Gente, o jogo é bom, hein? Jogo bom, joga lá, Caju. Faz live de 24 horas dele. Eu não vou fazer, maratona. É a primeira experiência, Caju. Volta com as lives. Verdade. É o cara lá fora de novo. É o Fred, agora que eu vi as garrinhas. Eu não tinha reparado antes. É, ele repete toda hora. Eu não sei, quer saber? Vai se puder, eu não vou jogar nesse jogo. Ele parou de jogar, velho. Ficou tão pistolão, velho. Ficou puro fácil, velho. Eu acho que seria tão bom se eu jogasse esse joguinho. F*** de... Não, joga aí, joga aí na baixa. Não, na baixa, na baixa. Como é que é o nome do jogo? Na alta, não. Parwaste Nightmare, velho. Pum, é isso porque ele ainda tem o Power Dew. Obrigado.